O que é isso? Vê uma passada na loja Tears e deixe-se levar pela nova coleção de verão Engante-se pelos novos calçados da Tears por 88,80 Lusas maravilhosas por 58,80 E crediário em 8 vezes em entrada Ah, e continuo a promoção a cada 80 reais em compras Você ganha um presente Tears, cada vez mais perto de você Eu acho que vai ter melhor agora Atenção, sonidos, sua majestade está chegando Rei dos vidros e acessórios Tudo em para-presas originais Todos os tipos de vidros para carros, ônibus e caminhões Recuperação de para-presas E colocação de películas, lanternas, retrovisores e farais Trabalhando com todas as seguradoras Rei dos vidros Avenida Brasil 53 313-4217 Os preços vão de uma oficial mecânica de confiança e qualidade Aziz Alto Credenciada a Bosch Car Service Olha como é que o caminhão demoliu umas boteus Olha como é que o caminhão demoliu umas boteus Olha como é que o caminhão demoliu umas boteus Que o caminhão Quer ser o seu daio Buscar um novo todo o quinto A cor do horizonte Melhor rádio é o seu rádio Obrigado.